Olá, tudo bem com vocês? Vamos aprender hoje esse flamingo. Espero muito que vocês gostem. Então, não saia daí pra acompanhar a lista de materiais. Eu vou usar essa agulha aqui, ó, de crochê. Ela é 3,5mm, 3,5mm. Eu vou usar uma também com 1,5mm, tesoura, linha e agulha, fibra de silicone. E vou usar essa linha aqui, ela é da Barroco. E vou usar linha nessa cor aqui, rosa, na cor branca e na cor preta. Então, eu vou usar essas linhas aqui. Vou começar com essa daqui, da Barroco. Eu vou fazer um círculo, vou fazer um ponto mágico, quer dizer, fazer aqui um pontinho mágico, ó. Ó, ponto mágico. Vou segurar aqui e vou fazer, ó, uma, duas, três correntinhas. E aqui dentro desse círculo, eu vou fazer 12 pontos altos. Então, contando com essas correntinhas aqui, já tem dois. Então, dois pontos altos. Três pontos altos. Três, quatro pontos altos. Cinco. Seis pontos altos. Vou fazer aqui 12 pontos altos. Pronto, eu fiz aqui, ó, 12 pontos altos. Agora, eu vou pegar essa ponta aqui e vou puxar pra fechar aqui esse círculo, ó. Puxar ela. Aí, eu vou vir aqui na terceira correntinha aqui e vou fechar esse círculo aqui, ó. Com ponto baixíssimo. Aí, ficou assim. Pronto, agora eu vou fazer aqui, ó. Uma, duas, três correntinhas. E aqui dentro desse... Aqui, em cada ponto alto, em cada pontinho de base, eu vou fazer agora dois pontos altos. Então, eu já fiz um ponto alto. No mesmo lugar aqui, eu vou fazer mais um ponto alto. Vou no próximo, faço um ponto alto. E no mesmo lugarzinho, eu vou fazer mais um ponto alto. Então, dois pontos altos pra cada pontinho de base aqui, ó. Vou no próximo aqui, ó. Faço um ponto alto. No mesmo espaço, eu faço outro ponto alto. E assim, eu vou dar toda a volta fazendo dois pontos altos pra cada ponto de base. Pronto. Terminei de toda a volta. Agora, eu vou vir aqui, ó, na terceira correntinha aqui. Faço um ponto baixíssimo. Pronto. Aí, eu fechei aqui, ó. Esse. Fechei, não. Fiz um ponto baixíssimo aqui. Aí, eu vou fazer novamente aqui, ó. Três correntinhas. Pra cada ponto de base. Agora, eu vou fazer um ponto alto. Então, vai ser um ponto alto. Pra cada ponto de base, ó. Então, um ponto alto. Um ponto alto. No próximo aqui, ó. Um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E eu vou fazer assim em toda a volta. Fazer um ponto alto pra cada ponto de base. Na verdade, eu vou fazer mais... Eu vou fazer essa carreirinha. Depois, eu faço outra igual. Pronto, ó. Terminei aqui. Agora, aqui no... Eu já fiz o ponto baixíssimo. Vou fazer aqui, ó. Uma correntinha. Vou cortar... Essa linha aqui. Vou puxar aqui pra prender aqui, ó. E... Agora, eu vou pegar uma outra linha. Olha como ficou. Deixa eu mostrar pra vocês quantas carreirinhas que eu fiz, ó. Fiz a primeira. Depois, eu fiz... A segunda, terceira e quarta carreirinha. Porque aqui, eu fiz pontos bem grande. Por isso que ficou grande também. Se você fizer pontinho pequeno, vai ter que fazer mais... Mais voltas aqui. Aí, eu vou pegar uma outra linha. Que eu vou fechar isso aqui, ó. Isso aqui, eu vou deixar pra dentro. E aí, eu vou fazer mais... Pronto, eu puxei aqui, ó, ó, e fechei, aí ficou essa bolinha aqui, ó, como vocês estão vendo, ficou essa bolinha. Aí, eu vou fazer só um arremate, porque essa linha, eu vou usar ela depois pra fazer outra coisa aqui, vou costurar a parte do pescoço. Então, tá aqui a bolinha prontinha, então, vou deixar aqui, vamos fazer agora a cabeça. Eu vou pegar essa linha aqui, fazer aqui um ponto mágico, puxa aqui a linha, ó. Vou fazer aqui, ó, uma, duas, três correntinhas e... Bem, bem, bastante, deixa eu ver se aparece aqui. Aqui dentro desse círculo, eu vou fazer 12 pontos altos também. Tá tão claro que tá muito embaçado. Não sei se vocês conseguem ver, deixa eu ver. Olha, eu fiz quatro pontos altos aqui nesse círculo. Apaguei a luz pra ver se fica menos... Menos claro. Mais um ponto alto. Vou fazer mais... Mais um ponto alto. Vou fazer um total de 12 pontos altos também aqui dentro, ó. Mais um ponto alto. Mais um ponto alto. Mais um ponto alto. Vou fazer 12 pontos altos, ó. Já fiz 12. Agora, eu vou puxar aqui pra fechar esse círculo daqui, ó. Eu vou vir aqui, ó. Ó, nessa terceira correntinha aqui. E vou fazer um ponto baixíssimo aqui. Ó, ficou assim, ó. Meu Deus, tá muito claro. Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Depois, eu vou arrematar esse fio e cortar. E aqui, eu vou fazer pra cada ponto de base, eu vou fazer dois pontos altos no mesmo espaço, ó. Um ponto alto, no mesmo espaço, outro ponto alto. Vou no próximo, faço um ponto alto. No mesmo espaço, eu faço outro ponto alto. Ó, vou no próximo. Um ponto alto. No mesmo espaço, outro ponto alto. Eu vou dar toda a volta. Só fazendo isso aqui, ó. Dois pontos altos pra cada ponto de base. De toda a volta aqui, ó. Aí, eu vou vir aqui, ó. Nessa terceira correntinha aqui, ó. Que é onde eu comecei. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui. Aí, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Pra cada ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. Cada ponto de base, um ponto alto. Aí, eu vou dar toda a volta, só fazendo isso aqui, ó. Cada pontinho de base, um ponto alto. Olha, eu não vou dar toda a volta. Esqueci aqui, não é toda a volta que eu vou dar, não. Eu vou fazer aqui, ó. Três, três, seis, três, nove, três, doze, três, quinze. Eu fiz quinze pontos. Aí, eu vou fazer assim, ó. Eu vou deixar assim, tá vendo? Aí, aqui, eu vou fechar ele aqui, ó. Ó, depois, eu vou fazer essa parte aqui, ó. Então, aqui, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. E, agora, aqui, eu vou fazer, ó. Só esse lado aqui, ó. Eu vou dar toda a volta nesse lado daqui. Só fazendo pontos altos, ó. Só com pontos altos. Eu vou dar aqui a volta até eu chegar aqui. Olha, chegando aqui, ó. Eu vou fechar aqui. Com ponto baixíssimo aqui. Ou ponto baixo. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Três correntinhas. Um ponto alto aqui. Cada pontinho de base, eu vou fazer um ponto alto. Cada ponto de base, um ponto alto. Aqui, eu tô fazendo o pescoço. Aí, eu vou dar aqui toda a volta novamente. Olha. Eu fiz aqui um total de uma, duas, três, quatro carreirinhas. Só fazendo com pontos altos. Não mudei nada aqui. Agora, eu vou fazer aqui uma correntinha e vou cortar meu fio. Cortei aqui, ó. Agora, eu vou fazer essa parte aqui, ó. Olha, eu vou começar... Aqui, ó. Já fiz uma laçadinha aqui, ó. Fiz uma laçadinha. Passo aqui meu fio. E vou fazer meus pontinhos aqui. Ó. Cada ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. Cada pontinho de base, um ponto alto. Até eu chegar lá no comecinho, ó. Onde eu comecei, quer dizer. Ó. Um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Um ponto alto. Um ponto alto. E aqui, eu vou fechar, ó. Que eu deixei aqui, sim. Fechar. Então, fecha essa parte daqui, ó. Aí, pronto. Cheguei aqui. Que foi onde eu comecei, ó. Vou fazer um ponto baixo. Chegou uma correntinha. E vou cortar meu fio. Porque eu vou pegar agora outra cor de linha. Ó. Depois, eu vou cortar esses fios aqui. E vou arrematar. Vou pegar agora aqui esse, né. Que é na cor rosa. Aí, eu vou pegar aqui. Eu vou começar aqui, ó. Já pra mim ir arrematando esse fio aqui. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou pegar aqui a minha laçadinha. Ó. Vou puxar aqui. Vou fazer aqui, ó. Dois. E vou fazer aqui agora. Vou arrematar já esse fio. Pontos altos, ó. Pra cada pontinho de base aqui. Eu faço um ponto alto. Aqui, como já tá bem fechadinho aqui. Já tá mais fechado. Fica um pouquinho mais difícil pra tá fazendo. Mas dá tranquilo. Ó. Um ponto alto. No próximo aqui, um ponto alto. Aí, eu vou dar toda a volta. Cheguei aqui, ó. Vou fazer um ponto baixo aqui, ó. E aí, eu faço aqui uma correntinha pra mim cortar esse fio também. Cortei aqui. Agora, eu vou pegar a outra linha. Aqui já é o biquinho, tá vendo? Vou pegar agora a cor preta. Pronto. Pronto. Peguei agora aqui a linha preta. Eu vou vir aqui e eu vou arrematar essa linha na cor rosa aqui, ó. Vem aqui nessa laçadinha, ó. Da linha preta. Passo. E vou fazer aqui, ó. Uma, duas, três correntinhas aqui. E aí, eu vou passar aqui, ó. Vou passar a agulha com um ponto alto e eu não vou tirar todo. Vou tirar só um pouquinho. Deixo dois. Tiro um, deixo dois, ó. Aí, eu vou vir no próximo ponto. Ó. Venho no próximo. Faço um ponto alto. Também não tiro tudo. Fechei três, ó. Ficou três. Vou no próximo ponto, ó. Vou vir aqui, ó. No próximo ponto. E tô dando aqui toda a volta, ó. Sem tirar o ponto todo, ó. Tá vendo? Tô dando toda a volta. Laço a agulha, ó. Tira só um. E vou deixando até eu chegar aqui no último, ó. Já estou chegando aqui dando toda a volta, ó. Dando toda a volta aqui. Até chegar no último pontinho aqui. Ó. Vou puxar aqui tudo de uma só vez. Aí, eu vou fazer uma correntinha. Mais uma correntinha e vou cortar. Essa linha aqui. Aí, ficou assim, ó. Aí, eu vou pegar aqui o isqueiro. Vou queimar essa ponta, ó. Ó. Aí, ficou assim o pico, ó. Aí, eu vou agora puxar esses fios aqui, ó. Pra parte de dentro. Essa aqui, eu vou queimar também esse fiozinho aqui. Eu vou agora pegar a fibra de silicone. E eu vou encher aqui, ó. Vou colocar aqui. Por dentro. Pego mais um pouquinho, ó. Pego mais um pouquinho. Vou colocar aqui. Pronto. Agora, eu vou pegar aqui, ó. Essa agulha. Com a minha agulha. Vou passar por aqui, ó. E eu vou sair aqui. Aqui, ó. Vou pegar uma pérola. E vou pra lá, ó. Na mesma direção, ó. Pra costurar o olho, ó. Ó. Passe. Aí, eu volto pra lá, ó. Aí, eu vou com a minha agulha pra cá, ó. Pra me fazer uns pontinhos aqui, pra arrematar. Pode ser até aqui, ó. Vou arrematar aqui mesmo, ó. Agora, eu vou cortar aqui a minha linha. E vou costurar agora aqui, ó. Com a mesma linha que já tava aqui, eu vou vir costurar aqui, ó. Ó. É só dar agora aqui, ó. Ó. Faço vários pontinhos aqui. Ó. Tá toda a volta costurando o pescoço aqui, ó. Desce no corpinho, ó. Pronto. Olha. Eu costurei todinho. Saí com a minha linha aqui, ó. Bem na parte de baixo. Eu peguei isso aqui, tipo, uns pezinhos. Cortei aqui, um... Mais ou menos uns pezinhos aqui. E... Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer uns pontinhos aqui. Só pra deixar, tipo, um pezinho mesmo. Vou voltar... Com a minha linha aqui. No mesmo lugar, ó. Ó. E... Vou fazer aqui um arremate pra me voltar com essa linha, ó. Aí eu pego o outro pezinho. Cortei com o feltro, ó. Fiz, tipo, uns dedinhos aqui, meio tortinho. E... Deixo aqui do mesmo tamanho. Aí eu volto aqui. Ó. Faço o arremate. E corto minha linha. Pronto. Ficou assim. Os pés dos. Pronto. Ficou assim o flamingo. Não. Olha. Com esses patinhos aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tenham entendido. Um beijão a todos. E até a próxima aula. E aí... E aí...